Você se recorda que Franca foi palco de uma operação realizada também pelo Conselho de Engenharia, o CREA? E nova operação, uma nova força-tarefa já começa já a partir da próxima segunda-feira. São os agentes do CREA que vão estar aqui na cidade de Franca, em toda a região, fiscalizando as obras, realizando aí trabalhos importantes aqui na nossa região. Esse trabalho realmente acaba fazendo com que as regularidades, ou seja, as obras, sejam mantidas de forma regular aqui na nossa cidade e também na região. Aliás, o CREA tem se apertado muito aqui na nossa cidade e na região, justamente em virtude de constatação de irregularidades. Mas é um trabalho que o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetos vai manter aqui na cidade. Aliás, quando teve a primeira operação, você acompanhou em detalhes aqui também no JR23, com todas as informações, mas esse trabalho também, ele tem como finalidade um trabalho preventivo, a ação como objetivo garantir a presença de engenheiros e arquitetos nas obras que são realizadas aqui na cidade. Só para você ter uma ideia, de 2015 a 2021, as fiscalizações do CREA aumentaram 600%. Atualmente, o CREA bateu 223 mil ações de fiscalização e isso ultrapassa a meta de 200 mil prometida no início do ano. Pois é, depois que a obra está feita de forma irregular, corre risco de desabar, de ter aí problema, aí não adianta. Então, claro que esse trabalho é muito importante que está sendo feito aqui na cidade e também na região.